Relatos de uma mãe recém-nascida, gente, eu ainda tô me acostumando com esse bordão porque ainda não sei o que bordão colocar aqui, entendeu? Mas eu quero compartilhar com vocês como tá sendo um pouquinho da minha rotina aqui no hospital, mesmo com as meninas longe de mim. Tem dias que realmente são mais difíceis que os outros, mas a gente tá fazendo de tudo pra tentar manter tudo o mais leve possível. O Lucas, então, deixa leve até demais, que me estressa. Ele ama ficar deitando na minha cama, só que nessa hora o maquero chegou bem na hora. E essa sou eu tentando me recuperar logo pra poder passar mais tempo com as minhas filhas lá na UTI, porque eu me sinto muito cansada, eu sinto muitas dores quando eu fico lá em cima, sabe? E aí eu acabo me sentindo mal porque eu só queria ficar lá em cima e eu simplesmente não consigo. Fico com muitas dores, já desmaiei duas vezes, juro que eu tenho que ser forte por mim, tenho que ser forte por elas, mas é muito difícil, graças a Deus eu tenho esse garoto chato, suportável, pra alegrar todos os meus dias. E é isso, todo dia ele faz alguma coisa diferente pra me alegrar, pra me surpreender. Esse dia ele simplesmente comprou uma mala pra mim, porque a gente veio aqui pra cá, pras pressas, né? E eu não tinha mala, não tinha mochila, não tinha nada. A gente trouxe as coisas de uma parte na sacola, outra parte que coube e foi dentro da mochila dele. E uma coisa que virou o hobby do Lucas é me dar comida na boca, gente. Eu não sei que fetiche é esse que ele tá tendo, entendeu? Porque agora eu já estou conseguindo me alimentar, mas ele adora me dar comida na boca. Eu falo, amor, não precisa, não precisa. E ele fica assim, ó. Mas eu sei que é só pra distrair minha mente, porque se deixar eu fico chorando o dia todo com saudade das meninas. Que inclusive nossas princesinhas estão muito, muito bem, gente. Elas estão se recuperando. Tô compartilhando tudo com vocês lá na rede vizinha, pelos stories. E agora essa é a melhor hora do nosso dia, quando a gente vai lá pra UTI e ficar com a Alice Luna no nosso colinho.